Olá pessoal, estou aqui na primeira segunda-feira do ano exatamente para falar de mais um casal de combeiros. Eu estou me referindo a Nós Pelo Mundo, a dupla Salles e Cris. É um casal bastante carismático, não levando em comparação, não gosto de comparar, porque os que eu tenho mais seguido são exatamente o pessoal do VMA, o pessoal da Lavanda, e agora estou seguindo eles também, o Salles e a Cris, que inclusive, quando eu comecei a acompanhar eles, eles já estavam na estrada, mas a princípio eles já estavam indo para o Amazonas. E aí eu fui ver as playlists deles, que eu aconselho a vocês seguirem também essa playlist, que ajuda um bocado a vocês entenderem. Eu vi, por exemplo, nas primeiras filmagens deles, eles inclusive mostraram o menor caminhão do Brasil, o pai de um menino lá que fez um caminhãozinho bacana, que a Cris até dirigiu. Achei legal esse caminhãozinho com motor de moto, eu acho que era motor de moto. E eles, como eu reparei que na playlist eles também têm, mostrando várias outras combis, outros combeiros, cada combi melhor do que o outro, eu vi uma com máquina de lavar, você imagine, máquina de lavar, forno e micro-ondas, televisão, tudo isso dentro da combi, gente. É impressionante. Além disso, o Salles, ele mostra também, ele faz bastante amizade durante a viagem deles, mostra as coisas das cidades por onde eles passam, e eles agora estão a caminho do Amazonas, na 319, a BR 319, que está completamente destruída, infelizmente, porque para você atravessar de balsa, em um ponto que tem lá, para você ir para Manaus, você paga, eu acho que é 6 mil reais ele também, eu não sei quanto é o carro pequeno, mas ele falou em 6 mil reais mais ou menos, essa travessinha. Então é muito interessante o pessoal não ter estrada para ter essa balsa. Aí vamos deixar isso aí no ar. E ele resolveu encarar a estrada, a BR 319. Não é fácil, porque ele já parava aí de uma barreira onde tinha um caminhão atolado, eles tiveram que aguardar, teve um cara que passou com o carro, e o carro foi lá, veio cá, mas ele conseguiu passar. E depois que tiraram o caminhão, veio um trator, tirou o caminhão, ele conseguiu passar com a combinha, certo? A combi passou. E estão seguindo a estrada. Eu tenho visto cada lugar, e o que eu acho interessante é o seguinte, que a combi deles é tão bem equipada, quanto as obras que ele mostrou. Muito boa a combi que eles estão viajando aí pelo Brasil afora. Tá bom? Seria ótimo se vocês pudessem acompanhar, seguir o casal Cris e Sales. Sales e Cris. Para vocês terem uma ideia, a combi que eles estão usando, como até no Verna, muito boa a combi. Ele mostrou combis também com direção hidráulica, direção hidráulica, ar-condicionado. Tem um bocado de combi aí que ele mostrou, que eu achava interessante que vocês vissem nessa playlist. Eu estou acompanhando, tem uma playlist dele que tem alguns vídeos e eu vou acompanhar. Vou continuar seguindo e quero que vocês também sigam eles lá. Tá bom? Vai ser bastante interessante para a gente ver as artes, as aventuras desses aventureiros. Espero que vocês gostem do vídeo deles, porque eu estou gostando. Até agora, a joia é joia mesmo. Tenho dado em todos os vídeos que eu tenho assistido da dupla, eu tenho dado lá meu joinha. Como quero que vocês também dêem o meu joinha aqui. Eu vou botar algumas cenas que eu acho interessante no meu vídeo, vocês vão ver. Vejam lá, no final do vídeo, pode ter certeza que eu vou estar mostrando algumas coisas da Cris e do Salles. Nós pelo mundo. Ah, se eu tivesse essa coragem. Seria bastante interessante. Já pensou de HB20 pela estrada fora? Já que ele mostrou um Celta? O cara estava num Celta, pô, acampando. Eu já vi cara de moto, um andarilho, um cara andando também. A moto que eu vi, para vocês terem, é uma bis. Então, eles estão fazendo essa aventura de como, como o pessoal do VMA, é o pessoal que eu acompanho já há bom tempo também. Tem o pessoal do Casal da Lavanda, que mudou o nome, que era Turismo de Chinelo, que mudou o nome agora, Casal da Lavanda. E agora vamos seguir também esse pessoal da Nós pelo Mundo, o Salles e a Cris. Fiquem lá. Deixem o joinha aqui no meu vídeo, se inscrevam. Quem caiu aqui por um acaso, se inscrevam no meu canal. E breve estarei mostrando mais um vídeo. Quarta-feira tem mais um vídeo meu saindo, onde eu vou estar falando de outros aventureiros ou de outros youtubers. E sexta-feira tem eu malhando na praça, porque é de graça. Tá bom? Breve estarei na ilha de Bom Jesus dos Passos. Vocês vão ter uma surpresa lá em Bom Jesus dos Passos. E vejam o final desse vídeo, que está chegando aí agora para vocês. Vejam lá. Vocês vão gostar, com certeza. Esse casal é bom demais. Fui! E vem a Joaquina, pessoal. Tô. 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 Tô.